Vejam pessoal do canal, hoje teste completo da nossa calbezinha de 88 amperes. O que é que tem de tão especial nessa bateria? Antes de eu falar um pouquinho aqui, fizemos o teste completo dela. É uma bateria de 88 amperes nominal e que a gente comprou na Kingbun. Melhor vendedor aí, as melhores células. O link com desconto na descrição do vídeo. E eles prometem que essa célula de 88 amperes pode chegar até 95. E a gente fez o teste completo aqui, teste gráfico com EBC-A20. E a gente aferiu a capacidade real dessa bateria. Vamos lhe mostrar o gráfico completo de descarga, inclusive informação top pra você que vai montar seu sistema com a FPL4. A melhor tensão de configuração para fazer a transferência do seu sistema aí da energia solar pra concessionária. Um momento exato que você chega em 80% dessa célula, da capacidade dela, pra você transferir pra concessionária. E quem vai dizer isso? O gráfico. Então você vai obter essa informação nesse vídeo. Mas antes, quero te falar um pouquinho do que tá acontecendo hoje. Hoje a gente tá aí com as importações praticamente sob ataque. Onde, ora, tem isenção até 50 dólares, ora não tem mais. Só que, por enquanto, o que é que tem de oficial? E eu vou repetir a dica aqui. No momento, apesar do AliExpress ter aderido ao Remessa Conforme, não está implantado no site. Então, você comprando hoje, ou até o momento em que não estiver formalmente ali no site, já aparecendo o imposto a pagar, na hora lá do cartão ele vai informar, tem imposto, tanto por cento de imposto lá no site, quando estiver implementado. Nesse momento, estamos num regime de loteria. A gente tá comprando e muitas estão passando aí sem taxa. E as poucas que foram taxadas foram num valor mínimo. Por exemplo, as baterias essa aqui, 370 reais, ela vem na caixinha, ela vem na caixinha individual. Mesmo que você compre um pack com 4 ou 8 dessas aqui, a Kimbo envia individualmente. E cada caixinha vem aí, geralmente, 25 dólares. E eles estão botando em média 60% em cima do valor declarado na caixinha. O que dá entre 68 a 70 dólares das 20 que a gente comprou, só fomos taxados em duas. Aí muita gente, ah, mas eu fui taxado agora. Aumentou a amostragem, pessoal. Antes, a cada 10 enviados, produtos enviados, taxava 1. Agora, em média 3 que tá taxando. Depois, quando começar a remessa conforme no site do AliExpress, vai ser 100%. Uma célula dessa que hoje você paga 370 reais em uma célula, já com frete. Quando você for comprar num site com o sistema implantado, implementado, você vai pagar quase o dobro disso. Ou seja, vai estar em média 720 reais, porque vai ser 92% somando imposto de importação, que é 60%, mais o ICMS, que é calculado em cima do produto, já com imposto de importação, e aí chega na caixa do 92%. Então, vai quase dobrar. Então, a dica é que hoje ainda é o melhor momento. Mesmo que todas as células fossem taxadas, você comprou 10 células e fossem taxadas a 10, 70 reais cada, ainda é mais barato. Seria 370 mais 70, em média 400 e poucos reais, do que quando o remessa estiver implementado, porque no mínimo vai ser o dobro, quase 720 reais. Então, a hora de montar seu banco ainda é agora. Agora, vamos ver aí o teste completo dessa célula. Lembrando, aqui é uma de 88, que pode chegar a 95, e aqui é uma EVA de 100 amperes, que geralmente chega em 104, 105. Acompanhe agora o teste completo dessas células. Hoje, o melhor custo-benefício para montar um banco off-grid Life IPO4. Vamos ao teste completo. Vamos lá, pessoal, para o teste aqui da nossa célula CalB de 88 amperes. Conforme já tenho avisado, vejam, aqui nós temos uma CalB de 88 amperes, e aqui nós temos uma EVA de 100 amperes. A CalB, um pouquinho reduzida, vejam aí. E o que é que acontece de especial com essa célula? Nominal, 88 amperes. Porém, a experiência dos compradores nessa célula diz que ela pode chegar a capacidades aí entre 92 a 95. Ou seja, se a gente conseguir, por exemplo, 93 amperes numa célula dessa de 88, a gente já tem 5 amperes a mais. 93 amperes com uma célula que custa praticamente 100 reais mais barato do que essa, vale muito a pena a gente montar um banco 8S, por exemplo, com esse tipo de célula. Porque 8 células, economizando 100 reais por célula, são 800 reais a menos por um banco de altíssima capacidade. Ou seja, uma Life IPO4 que pode chegar aí nos 93, 92 a 95. Então a gente vai fazer aqui o teste gráfico. Vamos descarregar a 20 amperes por hora. Está bem carregada, 100% carregada. A tensão aí está em 3.6 volts. E vamos analisar o teste gráfico, olhar a curva completa do início ao fim. Vou dar o start aqui. Vou dar o start. Pronto. Começamos aí nossa descarga a 20 amperes por hora. Em torno aí de quase 70 watts. E vamos começar nossa análise aí. Está aqui, 20 amperes por hora, na Cal B. E depois a gente vai fazer a análise completa gráfica aqui. Quando ele chegou em 80%, quando ele chegou em 90% e quando ele chegou em 100%. E analisar a capacidade real dessa bela célula aí da King Bo. Vamos lá pessoal, final de teste aí da nossa Cal B de 88. Vamos olhar aqui na etiqueta. O teste da King Bo tinha dado 93,862 amperes por hora. Essa Cal B de 88 amperes por hora. Ou seja, 5 amperes a mais do que a capacidade nominal. Agora a gente fez o teste no nosso ABC A20, teste gráfico. Vamos dar uma analisada aqui nos parâmetros. Vou tentar crescer a tela aqui. Para a gente fazer uma análise melhor do gráfico aqui da descarga. Nós começamos aí o teste com a célula. Saiu aqui na tensão de partida com 3,608 volts. Essa aqui é a tensão de saída. Tensão de corte foi as 2,5 volts. Nós aferimos aí uma capacidade real. Deixa eu sair daqui. Nós aferimos aí uma capacidade real de 94,25 amperes aqui. Deu mais do que a própria King Bo testou. Ou seja, comprando células aí de 88 e chegando a realmente quase 95 amperes. 94,25 amperes. 301,22 watts. Agora vamos fazer alguns cálculos aqui. Vou reduzir a tela novamente. Para a gente colocar aqui uma calculadora ao lado. E vamos dar uma calculadinha aqui. Se nossa célula fosse aí de capacidade real anominal 88 amperes. E a gente pudesse aí descarregar 80% dela. Nós poderíamos utilizar aí 70,4 amperes. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico com que tensão ela atingiu esse 70 e 70,4 amperes. Vamos aqui dar uma navegada. 70,4 amperes. Mais ou menos 3,18 volts. Ou seja, vamos calcular a tensão aí. 3,18 vezes 4 no sistema de 4S. A tensão de corte seria aí para 12,72. A gente iria fazer a transferência quando ela atingisse 12,72. Porém, nossa célula é de 88, mas chegou em 94,25. 94,25 vezes 80%. Nós poderíamos utilizar 75 amperes dessa célula aqui. Vamos olhar a quando ela atingiu 75 amperes. Com 75, 3,16. Ou seja, vamos calcular agora 3,16 volts por célula vezes 4. Ou seja, a nossa tensão de corte aqui para ter utilizado 80% em 12,64. Para essa calbeia de 88 amperes. Veja que ela sai aqui mais ou menos dos 3,2. Rapidamente ela cai, né? De 3,6 que é a de partida. Instantaneamente ela cai para a tensão nominal e vai no 3,2. 3,2. Ela só vai mudar para 3,1. Já bem próximo aos 50, 50 não, 60 amperes. Com 60 amperes, 61 é que ela cai para os 3,1. E aí vai até 75 com os 3,16. Veja que a gente chega aí em mais de 80% com menos de 1 volt. De menos de 1 volt, não. Nós estamos saindo de 3,2 para 3,1. 0,1 volts. Na verdade, 0,05 volts. Estamos saindo de 3,2 para 3,16. 0,0,05 volts. Menos de 1 fração de 1 décimo de volts. 0,05. 80%. Para você ver a curva aqui de estabilidade de tensão. E aí foi nosso teste. 20 amperes por hora. Tensão de corte 2,5 volts. Em 4,4 horas e 42 minutos. Nós conseguimos extrair dela 94,25 amperes. Total da potência da bateria 301,22 volts. Mais do que aprovada. Nossa pequena grande CalB de 88 amperes. Ou seja, realmente ela constatou aí ser um excelente custo-benefício. 100 reais a menos do que essa aqui. Essa é de 100, entregando 105. Essa é de 88, entregando próximo de 95. Com 100 reais a menos. Ou seja, 8 células dessa faz um pack de 24 volts, 95 amperes. Economizando aí uns 800 reais. Uma ótima bateria. Uma ótima bateria. Uma ótima bateria.